A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos! Espera aí! Mas o que é, vai ser? Você vai! Desculpa! Vou-vos matar! O que é? Porque como eu era, isto foi o meu lombado! O quê? Espera aí, eu tenho que desistirar! Não para cá se dá os álbuns! Mas o que é que tu foste fazer? Portanto, Zeus, é assim... Hã? Mas ao menos era... Vai em casa! Para percebermos isso, é eu! Eu é que sou Zeus! Então... Se pode começar um concílio como deve ser! Olha lá! Espera aí! Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Tu e eu! Ahim! Ahora! Veira! O que é isso? Então, Mércoles? Não. Não. Desculpa. Estava a estar lá, não é? Epá, esqueci-me. São três. Espera, espera. Espera, espera. Essa atração, esqueci-me do tempo. Desculpa, eu olhei para a câmera, estava a marrer. Desculpa, eu olhei para a câmera, estava a marrer. Passa a frente, passa a frente. O que fizeste? Aqui. Espera aí, espera. Ó colega, vamos ter que... Espera. Ah, isto... Isto é que vai aqui uma açordã, hein? Bom. Precisava mesmo daquele papiro sobre... É que estou recebendo um papiro. É que estou recebendo um papiro. O que estou fazendo um papiro? É que estou recebendo um papiro... Fota! Estão entregar! Me calha a barriguinha! Ai que me calha a pastilha! O Mário... Estava mexendo o tipo nele! Eu ia pisar o que ele ia. Eu ia pisar o que ele ia. Eu tava quase a cruzada com ele. Você que ele fez um gordo pro Brasil? Não! 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 Peraí, Pai! Eu tava mexendo o dia disso. Você não é assim? É porque eu tava com os dois mexendo! É que o gajo pessoal que me tirou uma mão na cara! O cabelo tá maravilhoso. Ai! Ai! Pai! Falando a sério? O que andai és? Olha lá... O que estão as coisas? Ainda bem que... Ai! Eu vou te matar! Ai! Vai com as coisas? Fala! Falando... Fala! Fala! Ahahahah Pai a sério! Fala! Fala! Fala eu tenho uma imagem! Que diga! Você tem a moleira. Só que é que não me chateia... na passada, só espera que não me chateia... Opa! Está caído! Não, eu não estou. Estão. Estão não vai mais vinho para aquela mesa. Desculpa. 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 Mas é embora antes que nos... Calma, 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 calma. Virtam-se e despachem-se, nós temos de ir para uma reunião. E nada de vomitarem no autocarro. Se tiverem de ser, peçam um saco. Desculpa. 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 Porra, tem que ser encorra. Tens que ir fazer o artigo. Quero o artigo. Abra. 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 Não ia dar um tiro... Não sabia o que era verdade, ela não... Você quem é, Alva? Agora foi agressivo! Quero? Agora! É quase não! Quem é que isso é que foi? Já se pegam assim aqui! Boas! Estás-te mais a falar! Não gosto de pines, cara! Faz outra coisa, faz lá e tal e tal! Pobre! Não pode ser assim! Apaga a mão! Vá, espera aí! Ícaro, que inspira ao céu! Quem monge no céu! Ai que teneu! Ícaro, que inspira ao céu! Quem monge no céu! Gigantes muito boas! Pode vir, pode vir! Impecada, impecada! Que bom! Fiquei à justa! A voz do Constatino faz-me perder o tino! Fiquei à justa! A voz do Constatino faz-me perder o tino! Que morre! É isso que... Desculpa! Volta, volta! Que é isto mas algo é! Merda! Que pode ser isto?